Música Bombeiros militares do município de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para receber uma homenagem prestada pelo Parlamento. Em janeiro deste ano, eles resgataram e salvaram quatro vítimas de afogamento durante um naufrágio de uma embarcação de passeio nos moles da Barra. Toda ocorrência dessa natureza é uma ocorrência que foge do nosso cotidiano. A gente não espera, não está às vezes muito preparado para uma ocorrência de uma embarcação que vai virar com múltiplas vítimas, enfim. É um cenário complexo que exige toda uma preparação prévia para isso. O treinamento no dia a dia é muito importante. O capitão relembrou as dificuldades enfrentadas no dia do salvamento. A maior dificuldade ali era porque a maré era de vazante muito forte e o vento era no nordeste muito forte. É a pior condição que a gente tem ali para a saída na boca da Barra. Então, prejudicava inclusive a visualização da vítima. Eu cheguei ali no farol do moles, que a gente chama no farolzinho, e eu não conseguia visitar as vítimas ali dentro da embarcação. Então, é uma condição de navegabilidade muito difícil. Não é à toa que estamos aqui com os bombeiros mais experientes que a gente tem para esse tipo de ocorrência. Se não fossem eles, tenho certeza que o trabalho ia ser bem mais dificultoso. Não posso precisar qual é o resultado, mas eram condições adversas que eu tenho certeza que o melhor que podia ser feito foi feito ali naquele momento. A moção de aplauso por ato de bravura foi proposta pelo deputado Volney Weber. Eles não navegaram em águas calmas. Eles navegaram em um momento de uma intempérie, de um tempo difícil, de muito vento, de muitas ondas, e eles colocaram ali o profissionalismo e a humanidade, esquecendo a sua própria família naquele momento. E olhando o desespero daqueles que se encontravam na dificuldade. Então, a essas pessoas, de forma emocionada, eu tenho o meu reconhecimento e eu tenho certeza que cada catarinense sente isso que eu estou sentindo aqui agora, de homenageá-los e parabenizá-los.